o salve aí galera Beleza como que vocês estão aqui é o legal bora lá dirigir né e assim aqui na beiradinha bora lá galera tô na contra-mão né é só aqui ok Eu recaminho, não é só um pouco. Qualquer coisa, não é só uma barbeiragem que eu estou falando para vocês, tem que ir lá já já se derruma, eu estava olhando. Estou vendo sem nada aqui, é uma beleza. Estou acostumado ainda com esse espelho. Esse aqui é outro caminhão. Nosso caminhão está dando uma reformada lá. Estão devendo até as cuecas para o banco. O importante é a gente ir, não é? Aumenta só. Reduzindo aqui. Cuidado, né? Vamos para a esquerda aqui e a gente já vai entrar ali. O que é o Spencer aqui? Espera, deixa eu agora. Lembrando que a gente está fazendo a entrega desses dutos aí, né? Os famosos dutinhos aí, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue fazer uma grana aí. Está fazendo a grana, né? Para reformar lá o caminhãozinho, né? O caminhãozinho está arrebentado. Aproveitando, galera, quem é inscrito aí no canal, o que vocês estão achando dos vídeos? Estão gostando? O que vocês gostariam de ver aqui no canal? Estou pensando em fazer de uma maneira diferente. Deixar um dia um jogo, outro de outro quadro, né? Deixar por quadros, deixar um de Euro Truck. Ou outro jogo, não sei ainda. Deixar um a gente zerando história. Tem já o Top Gear aí, né? Que a gente está fazendo também. Mas aí, a gente está pensando em, por enquanto, fazer... Uma ideia era primeiro terminar o Top Gear. E aí, ir trazendo outro jogo, né? Vocês acham melhor dessa maneira? Ou vocês acham melhor vamos poder dividir? Um dia Top Gear, outro dia outro jogo, outro dia outro... Como que vocês achariam melhor? Deixem aí nos comentários aí o que vocês acham aí. Se vocês acham sim que eu deveria continuar dessa maneira, vocês colocam sim. Se vocês acham que não, que não, que eu deveria mudar o formato do canal aí... Colocam não e coloquem as sugestões aí que vocês dariam... O que vocês acham que ficaria interessante aí, que vocês gostariam de ver aí no nosso canal, né? Aproveito também para convidar vocês que estão assistindo aí. Eu faço live de segunda e de sexta-feira. No momento estou fazendo das 15 às 17 horas lá, na Twitch. A mesma imagem que está aí no YouTube é a do meu canal. Liga um stream lá também, underline stream. Mesma maneira que está aqui no YouTube. Se vocês gostarem, entrem lá. Uma visita para a gente lá, conversar um pouquinho. Prozear, ver eu tombar o caminhão. Vai ser bem legal a presença de todos vocês lá. Vai ser bem legal a presença de todos vocês lá. Eu fui embora com o caminhão agora, hein? Não vi que tinha coivinha ali, ó. Você ia entrando. É. Acontece, né? 16 da manhã aqui. Está em trânsito aqui, né? Vamos mudar de faixa aqui. Os caras estão meio devagar. Eles meio... E eu tenho. O que é que é só 50, né? Opa, opa. O cara deu uma brincada brusca, né? A gente já está quase no limite da pista, né? Aqui já vai com 50. O sol saindo. Então, continuando o que eu estava falando. Não sei se vocês repararam. Dá para você ver a parte do GPS aqui, ó. Do lado do volante ali. O negocinho. Que é o GPS, né? Aqui mostra a velocidade. O mesmo GPS que a gente já acompanha, né? Isso aqui ali está mostrando no painel do veículo mesmo, né? Bem interessante. Muito bem feito esse jogo, viu? Eu acho bem bonito, hein? Vocês gostam desse tipo de jogo? Vocês acham que seria melhor trazer outro tipo de jogo? Que tipo de jogo que vocês gostariam de ver aqui nos canais? Deixem aí nos comentários, viu? Porque aí eu vou ler todos os comentários aí e começar a fazer o vídeo. O que vocês pedirem aí. Ai. A relada nele, hein? É, causando acidente aí. Tudo bem. Estou chegando em Luxemburgo, hein? Luxemburgo ali na frente. Muito bom, né? Luxemburgo, se fosse para Luxemburgo, deixa eu ver quem vai entrar aqui, ó. E daí? Dá uma reduzida aqui, viu? Vamos ver. Esse daqui é meio estreitinho aqui, é complicado. Precisa... Batente. A gente passa. Vambora. Agora, galera. Vamos ver. Isso aí. Chega desses dutos aí. Guardinha para o caminhão ali, ó. Tá bravo, hein? Só na... 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 Que te perdem de dinheiro ali, do... Caminhoneiro. Vai ver se não tem nenhuma irregularidade ali, né? Lugar meio estreito eu acho meio complicado. não tem cuidado eu acabei arrebentando meu caminhão né tô usando esse aqui na mesa aí o caminhãozinho esse caminhão viu gostei vira bem bem bom mano eu passei de caminhão e façam isso em casa crianças ninguém viu hein eu falei errado o caminho galera e eu vou embora é bonitão O que é que o Fox vai aparecer aqui? O que é que o Fox vai aparecer aqui? O que é que o Fox vai aparecer aqui? O que é que o Fox vai aparecer aqui? O que é que o Fox vai aparecer aqui? O que é que o Fox vai aparecer aqui desteư? Eu tava no último batalho de novo Cuidadinha aqui ó Imamuto Pessoa de velocidade Ai 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 bateu Eu já vi na rua é bom né Viu bem A ideia do caminhão Não precisa estar taruga não é comigo não Que passam é Essa entrega e precisa ganhar dinheiro E faço conto Oi me traga a traguinha e já diminui a velocidade a gente não passou no 30 oi 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 e aqui ó e aqui e eu vamos embora Eu não me lembro de mim. Eu estou chingando. tá pouco agora Vamos lá, vamos lá. é bom de fazer uma entrega aqui em Praga carga de duto de ventilação e exportando aqui por ficar lá e para até Praga né Lembrando que esse vídeo eu vou colocar no YouTube só que esse vídeo é perfeito da stream né que a gente fez aqui a gente possa bastante conteúdo retrô vocês gostam desse tipo de conteúdo retrô também de alguns jogos novos que a gente tá postando deixe nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui no próximo vídeo a gente vai estar colocando aí para vocês muito obrigado quem gostou do conteúdo deixa aquele gostei que não for inscrito se inscreva também para ter novos conteúdos retrô novos conteúdos de outro e até de outros jogos que vocês gostarem não esqueçam de deixar o comentário que eu vou comentar todos os comentários que vocês deixarem aí e vou providenciar todos os vídeos que vocês solicitarem muito obrigado um grande abraço do leilão e até mais